Inexigibilidade de licitação A regra é que as contratações públicas devam decorrer de procedimentos licitatórios. É possível contratar sem licitar nas hipóteses de dispensa e de inexigibilidade, que são absolutamente diferentes, tá? A gente vai focar aqui nessa dica na inexigibilidade. A inexigibilidade tá regulamentada no artigo 74 da lei. A lei é a lei 14.133, que é a nova lei de licitações e contratos. Esse artigo 74 explica que é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. Então a inexigibilidade, ela se pauta na inviabilidade de competição. Se eu comprovo que a competição é inviável, a licitação será inexigível. É por isso que os incisos do artigo 74, eles trazem um rol meramente exemplificativo de inexigibilidade. A princípio, se eu conseguir comprovar que a competição é inviável, a licitação já é inexigível. Mas a lei explica, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição em especial. Primeiro, para aquisição de bens ou serviços cujo fornecedor seja exclusivo. Esse é o exemplo clássico de inexigibilidade. Eu quero adquirir um bem ou serviço que só tem um fornecedor, ou eu contrato com o infeliz, ou não contrato com ninguém. Não há como competir diante da exclusividade do fornecimento. Se ele é o único fornecedor, não há como fazer competição. Também é inexigível a licitação para a contratação de artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública. Mais uma vez, trata-se de uma situação em que não há como competir. E aí, vou fazer um show, contrata quem? A Ivete Sangalo ou Gustavo Lima? Não há como fazer competição. Os critérios não seriam objetivos. E por isso, nesses casos, a escolha do artista se pauta na discricionariedade do gestor e a contratação se dará via inexigibilidade. Também é inexigível a licitação para a contratação de serviço técnico especializado com profissionais de notória especialização. Então, eu preciso contratar o maior tributarista do país para dar um parecer numa causa muito importante do meu município. Não tenho como licitar. Se eu preciso de um grande, notório saber jurídico de um determinado sujeito, ou eu contrato com ele, ou eu não tenho como fazer competição nesse tipo de situação. Então, mais uma vez, trata-se de uma inviabilidade de competição. Aqui eu quero que você tome cuidado com um detalhe. A lei diz que é vedada a inexigibilidade para serviços de divulgação e para serviços de publicidade. Então, serviços de divulgação e de publicidade não admitem a inexigibilidade alegando se tratar de um serviço técnico especializado com profissionais de notória especialização. Isso não pode ser feito quando se tratarem de serviços de divulgação e de serviços de publicidade. Também é inexigível a licitação para aquisição e locação de bens imóveis nos casos em que a localização e as instalações condicionam a escolha do imóvel. Então, eu preciso locar um imóvel, mas só aquele imóvel consegue me atender. Porque é o único que tem as instalações do jeito que me servem no local que me atende. Então, quando a localização e as instalações condicionam a escolha, não há como licitar. Não há como licitar porque somente aquele imóvel consegue atender as minhas necessidades. Mais uma vez, se trata de inexigibilidade. Aqui, eu quero que você tome cuidado. Isso aqui é uma pegadinha clássica, tá? Porque na lei anterior, isso aqui era tratado como dispensa de licitação. Na 8666. Na nova lei, essa aquisição e locação de bens imóveis, quando a localização e as instalações condicionam a escolha, foi colocada como inexigibilidade. Então, eles vão tentar confundir. Por fim, é inexigível a licitação nos casos de credenciamento para contratações não excludentes. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima, hein?